Todo arquiteto busca adequar os mais variados projetos ao estilo do cliente, mas como será que esse profissional pensa em seu próprio lar? É o que vamos descobrir agora em mais um Me Convida Pra Entrar e você vem comigo! Carol? Olá, Fabinho! Oi, Carol! Tudo bem? Tudo bem e com você? Tudo ótimo! E aí, Me Convida Pra Entrar? Claro! Sejam bem-vindos! É isso aí, pessoal! Hoje o Form Design na casa da arquiteta Carol Ingrácia. Então vamos mostrar, pessoal, como é seu projeto, como é sua casa. Vamos lá? Vamos lá, Fabinho! É isso aí! Deixa eu colocar o óculos aqui pra ficar mais à vontade de conhecer realmente sua casa. É um projeto seu aqui, né, Carol? Isso, Fabinho! Esse é um projeto meu. Confesso que foi um pouco difícil começar por ser a minha própria casa, né? A gente sempre enfrenta alguns desafios, mas é uma casa em que eu pude experimentar algumas coisas, né? Até pra mostrar algumas ideias pra cliente, de repente. Um ambiente aconchegante, com espaços amplos, aproveitando o máximo possível da iluminação e ventilação natural. E aproveitamento máximo também do terreno, já que esse terreno tem 300 e poucos metros, você me contou. 307 metros quadrados. E foi muito bem aproveitado. Muito bem aproveitado. São dois pavimentos, né? Isso, são dois pavimentos. É uma casa que foi elaborada pra receber os amigos, então aqui embaixo a gente quase não tem paredes, é toda a área social integrada com áreas de lazer. Ali as bicicletas, muito bacana, aliás, né? Isso. Já que vocês gostam bastante, praticam ciclismo. É, nós somos ciclistas amadores, então não tem como descolar. A bike faz mesmo parte do nosso cotidiano e eventualmente ir até na decoração. É, então a gente tem aquele primeiro ambiente das bikes. Aqui a gente entra já no living, né? Uma salon home também misturada, já que você foi integrando todos os ambientes. E aqui eu achei muito interessante, né? E eu acho que mistura muito isso. Coisas de viagens, itens de viagens, lembranças de viagens, é isso? Isso. A ideia era trazer um pouco da nossa história pra casa, né? Então cada objeto, objeto que a gente traz de viagem, ou até mesmo esse espaço aqui que nós podemos ver, são espaços que a gente teve a ideia numa viagem que nós fizemos pro Marrocos, que é um espaço pra curtir com os amigos, tomar um chá. Então isso também é uma ideia de viagem? Também é. Um pouquinho de cada coisa, né? Até o azul, as cores que a gente escolheu também. Que é uma casa lá. É uma referência, é uma casa do Yves Saint Laurent em Marrakech. Eu sou uma apreciadora também de obras de arte, então nós temos bastante quadros. E aqui a gente tem, esse ambiente a gente vem já pra uma das áreas mais gostosas da casa, que é aqui a área de lazer, a varanda. E aqui você integrou tudo, essa cozinha de uso diário da casa, mas que também serve como cozinha gourmet pra também receber os amigos, familiares. É, hoje em dia a gente usa como mudou-se a forma de morar, né? Então como nós somos em dois, a intenção era criar essa integração total. Então a cozinha que eu uso aqui dentro é a mesma, serve lá fora também. Quando recebe mais pessoas a gente ocupa todo o espaço, aqui não tem nenhum cantinho que a gente não use. É isso aí pessoal, então não percam no Forme Design de amanhã. A gente continua, me convida pra entrar com a arquiteta Carol Emgrácia na parte íntima da casa. Amanhã, não percam!